As vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19, que também protegem contra a Ômicron, vão começar a ser aplicadas em 27 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na primeira reunião de trabalho com gestores da saúde dos estados, municípios e do Distrito Federal. A ministra anunciou que a primeira dose da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 estará disponível a partir de 27 de fevereiro em todo o país para pessoas com 70 anos ou mais, ribeirinhos e indígenas. Em seguida, será a vez da faixa entre 60 e 69 anos, gestantes e profissionais de saúde. A ministra Nízia Trindade enfatizou que a agenda de reconstrução da saúde pública no país é extensa e ela só será possível com o diálogo democrático e com a participação popular, principalmente na pauta emergencial. Eu quero aqui destacar, dentre as medidas iniciais, a política nacional de imunização, um plano nacional, um plano nacional para redução de filas de atenção especializada, a recuperação da farmácia popular, a valorização da atenção básica e também a retomada em novas bases do mais médicos. Na reunião, as autoridades participantes também repudiaram o abandono do povo Yanomami no norte do país e a necessidade de socorro imediato. A situação vivenciada pelos povos Yanomami merece uma referência especial para que a gente não permita que isso volte a acontecer. A emergência Yanomami vai merecer também essa ação coordenada no curto prazo, mas que nós temos essa visão ampla da saúde indígena, da mesma forma como já estabeleci uma agenda com o Ministério da Igualdade Racial para a política, para a saúde da população negra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.